Fala comigo, Groomers! Isso! Tô tentando, hein? Só salto aqui comigo hoje e ela trouxe uma pergunta muito legal sobre tesouras lá da Grum Show. Então solta a vinheta que o Groomer responde. Qual é a primeira pergunta? Então, houve um lançamento agora da tesoura, é Twister, né? Que se fala? É Twister. E é uma tubarão, tá? Uma tubarão de sete e meio. É essa aqui, ó. E ela tem dois apoiadores, tá? E o legal dele é que ele é meio tortinho. É tortinho que se fala, né, Jonathan? Então assim, muita gente pergunta, pô Sabrina, por que a... Mostra bem de pertinho pra eles verem aqui o cabo assim, ó. Deixa eu mostrar. É, por favor. Tá, qual é a pergunta? Então muita gente fala assim, pô Sabrina, qual a diferença da tesoura de tubarão com dois... Tem que esconder seu rosto. Tá, não tem problema. Esconde seu rosto. Aí, amor, eu vou... Foi? Olha que legal, gente. É muito diferente. Ela quer dizer o porquê que um é um pouco mais pra cima e o outro é direcionado um pouco mais pra baixo. E por que ele tem... É, isso. E de ter dois apoiadores. Tá, vamos lá. Uma das coisas importantes pra vocês saberem é que os fabricantes de tesouras, empresas que normalmente ficam na Alemanha, na China, no Japão, em outros países também, os fabricantes, eles não são usuários dessas tesouras. Então é muito importante você saber disso, que normalmente eles são fabricantes. Os usuários das tesouras, quem consome essas tesouras somos nós, os profissionais do dia a dia. Sendo assim, pra eles lá, as tesouras são todas meio que iguais. Elas passam pelos mesmos processos pra se chegar no que nós temos aqui nessa peça aqui. Então são dezenas e dezenas de processos até a tesoura chegar a esse ponto aqui. Bem, quem é que precisa informar os ajustes a serem feitos são os profissionais que utilizam dessas tesouras. No caso, a Grum Show, eu sou o técnico que ajuda a aperfeiçoar essas tesouras. Então, o que que acontece? Nós fazemos alterações e fazemos esses repasses de informações importantes para o fabricante da Grum Show. E aí o fabricante faz esse ajuste e manda as provas pra gente. A gente testa as provas e a gente aprova ou reprova as atualizações das peças, ok? Bem, ou seja, toda tesoura, toda alteração que uma tesoura tem, que é um pouco fora do convencional, é um tipo de alteração feito pra alguma finalidade. Às vezes é pra ergonomia, o conforto, pra que ela fique mais leve, pra que ela ganhe maior poder de corte. Então toda alteração é feita para um resultado. No caso, essa alteração de uma tesoura com cabo virado pra outro, é puramente para ergonomia. É pra que ela fique melhor encaixada na sua mão. Por quê? Quando você tem uma peça, por exemplo, de cabo simples, vou explicar aqui pra você, uma peça de cabo simples como essa aqui, ó. Vamos lá, botar o foco de novo, esconde o rostinho. Aí, ó. Esse cabo simples, tá vendo? O que que acontece? Não tem nada de errado com os cabos simples e tem uma grande maioria de pessoas que amam os cabos simples. Eu sou uma delas também. Mas o que que acontece? Existem algumas pessoas que têm uma pegada bem ativa, bem agressiva na tesoura. A gente fala que é praticamente aquele atacante, é o tosador atacante. Ele realmente tem um posicionamento bem ativo na tesoura. São pessoas que botam a tesoura bem em 90 graus, com a mão e tudo mais. Bem, o que que acontece? Essas tesouras, elas... Todo mundo foi acostumado a viver com as tesouras de cabo simples. Só que imagina se pudesse, se houvesse a possibilidade da gente fazer um cabo que a partir do momento que aquele atacante segurasse na tesoura, ele sentisse mais conforto do que numa tesoura de cabo plano, de cabo simples. E é isso que aconteceu. Então, a gente acabou desenvolvendo aqui uma alteração pra que ela ficasse mais confortável. E eu vou te falar, e ele é muito gostoso de manusear essa tesoura. Imagina o seguinte, ó. Sabe, você tá vendo que o dedo anelar, ele entra na diagonal? Quando uma pessoa pega de uma maneira passiva, desse jeito aqui, ó. Ó, o dedo anelar, ele entra praticamente em 90 graus com a tesoura. Isso, eu chamo muito isso de pegada passiva. Tá, quando a pessoa tem uma pegada ativa, deixa eu mostrar. Olha como o dedo já entra praticamente ali em 45 graus com a tesoura. Então, quando você pega uma tesoura assim, ó, nessa posição, e você coloca ela aqui, e você pega de maneira ativa nela, olha como ela faz uma alavanca que acaba criando um calo aqui no dedo. Tá vendo, ó. Então, isso aqui, por isso que tem tosador mais antigão, que tem uns calinhos aqui no dedo. É por causa dessa pegada aqui, ó. Então, imagina que você pudesse, olha, fazer uma torção na parte de baixo do anelar aqui, e quando o seu dedo entrasse, ele recebesse o seu dedo com maior conforto, ó. Então, é uma tesoura que propicia muito mais conforto pra quem tem uma pegada mais ativa. É agressiva. Beleza? Mais agressiva, exatamente. Então, é por isso que ela tem esse cabo. E o duplo apoiador é o seguinte, todas as tesouras que tem um duplo apoiador, é pra que você possa utilizar ela tanto de um lado quanto de outro. E o cabo, ele não tem apenas um cabo torcido, ele tem os dois cabos torcidos, porque é indiferente se você pega ela assim ou pega ela assim, ela vai estar confortável. Sabe aquela pessoa quando pega a tesoura na mesa assim, pega a tesoura invertida, aí tem que ir lá, trocar a tesoura, botar na posição? Essa tesoura não importa qual posição você pega ela, ela vai estar sempre confortável na sua mão. Que dica valiosa, hein? Gostou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você quer conhecer as tesouras que eu desenho, as tesouras da Grum Show, acessa www.grumshow.com.br. Lá tem todos os modelos de tesouras, tesouras da Grum Show de linha intermediária, de linha avançada, desenhadas por mim, não desenhadas por mim, enfim, lá tem todos os tipos de tesouras, e não só tesouras, também tem o que mais? Rasquadeira, escova, reiki, enfim. Um monte de coisa. Entrega pra todo o Brasil, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.